Ilha Coração, Barra, México Faculdade de Biologia da Universidade da Califórnia, Santa Mara Estação de Pesquisas Marinhas Festa de Formatura 1984 Amor, era isso? Não, Bill, não Amor, você está exagerando Será que eu estou mesmo? Você ficou com a Sharon e com a Cindy Amor, elas não são nada para mim Quer saber? Para mim deu Acabou O que? Peraí Isso aí foi caro, você sabia? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 É isso aí. É só respirar. Foca na sua energia. Ela que vai te levar. É isso aí, beleza? Cadê o entusiasmo, galera? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero que ninguém se machuque aqui. Caramba, eu acho que vou cair. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mary? 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 Não, 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 não. que sofrer junto é amor, e é isso que a gente ensina, e é nisso que a gente acredita. Tipo, você e a sua esposa? Você disse, o que a gente ensina é você e a sua esposa? Eu sou uma pessoa de fatos, então... É, é... Mary, eu e a minha esposa. E cadê a sua esposa? Eu não vi. Beleza, gente. Vamos formar duplas. Façam duas filas retas. Quero ver do que são capazes. Tá bom. Olha! Vou sozinho também. Legal! É, 12 anos na ginástica olímpica. É isso aí. Retornou. Trabalhem juntos. Andem juntos. Isso. Criem o equilíbrio, galera. Isso aí. Mandou bem. Muito bem. Oi, Brad, Rebecca. Oi, Rebecca, Brad. Podem deixar os suprimentos na plataforma, por favor. Preciso resolver um lance com a Suzane e o Zé. Entendido. Pode deixar com a gente. Isso vai passar, irmão. Bom trabalho, galera. Coloquem suas roupas de mergulho. Encontro vocês na praia em 10 minutos. A Rebecca e o Brad vão encontrar vocês lá. Eu sei que eu disse que não tinha água na ilha, mas eu não falei nada sobre não ter champanhe. O primeiro casal que chegar lá, leva o prêmio. Boa sorte. Só trabalho e nada de diversão. Tem umas ondas iradas aqui, né? É. A gente devia ir até o Recife. Aposto que tem uma vista legal lá. Vamos nessa? Claro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Brad! 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 Quer mesmo fazer isso agora? Estou com pessoas lá no meio de uma atividade. Preciso dos papéis, Will. Preciso deles assinados. Eu avisei que eu vim. No meio do acampamento? Está no meio do acampamento. Só preciso da sua assinatura, tá bom? Pode ficar com o barco. Valeu. Pelo menos está sendo fiel aos seus padrões. Como é que é? Eu sei que ela é uma faz-tudo, mas qual é? Ela não combina mais com seu estilo de vida. Will, agora não é hora pra isso. Nós construímos essa empresa juntos. E agora vai jogar tudo fora? Não estou jogando nada fora. Isso aqui é uma terapia através da ação. Você é a terapeuta e eu cuido da ação. Funciona porque a gente tem sintonia. Vai assinar os papéis ou não vai? Algumas pessoas têm dificuldade pra seguir em frente. Ele tem razão. Olha, não me leva mal, mas essa empresa não é mais sua. Você tem que seguir a sua vida. Valeu. Não preciso de duas. Fica com elas. Ah, mas um dia vai querer dar pra outra pessoa. Não vou. Tá legal. Se cuida, tá? Eu ouvi que o tempo vai mudar. Vai ser bom pra eles. Vão lembrar que precisam trabalhar juntos pra fazer dar certo. Jake, você não vai se vestir? Porque a água tá um gelo. Nem todo mundo tem que pegar suplementos, né? Quero explorar a ilha. Você só pensa em você. Viemos trabalhar nossa relação. Mas eu tô pensando na gente. Nas nossas experiências de vida únicas. Não é isso que a gente quer? Não. Agora não. Escuta só. Tem um laboratório. Pertinho aqui. Eles faziam vários experimentos esquisitos, super secretos. Sabe? Coisas tipo o controle de mente com cientistas que vieram escondidos. Claro. Que nem cientistas nazistas. Não. Isso não. Uma coisa muito pior. Nos anos 80, eles fizeram experimentos muito loucos com animais. Sabe a Ilha Plum na costa de Nova York? Não, eu não sei. Faziam experimentos ultra secretos com animais e patógenos na Guerra Fria. Esse lugar faz a Ilha Plum parecer um zoológico de animais. Jake, não dá pra acreditar em tudo que lê na internet. Eu não li na internet. Eu li na Deep Web. Não é seguro, Jake. Eles fecharam a porta há anos, depois da Guerra Fria. Eles fecharam tudo. A gente tem que dar uma olhada. Qual é? Fica literalmente depois daquela colina. Eu vou te contar mais uma coisinha. Foi lá que eles inventaram... o Chihuahua. Jake, pode ir. Eu vou garantir a nossa água. Eu vou cuidar da gente. Como sempre. Deixa só eu colocar a roupa de mergulho, vai? Vai logo. Tá pegando pesado. Vai dar tudo certo, amorzinho. Só pra acostar, ele vende carros. É, deu pra sentir a vibe. É? E qual é a sua vibe? Aí. Você tá me paqueirando? O quê? Bom, é que... Você perguntou qual era a minha vibe? Pode me ajudar com o meu zíper? Ele falou pra gente trabalhar em dupla. Eu não mordo. Legal. Desculpa. Foi mal. Tip. Pode pegar minha mochila, por favor? Se você falar de novo com ele, eu vou fechar o seu zíper com tanta força Que vai precisar de um cirurgião pra abrir de novo Sacou? Não vamos recuperar nossa grana, muito menos agora Então você vai ter que engolir essa, porque pra mim já deu Não faz nenhum dia que a gente tá aqui, você já vai desistir? Eu não tô desistindo Eu só não acho que essa terapia com obstáculos vai ajudar a gente Eu não li as letrinhas pequenas Mas eu não vi nada explicando que eu ia precisar nadar pra poder jantar Mas James, acontece que você nem deu uma chance Precisamos de tempo De tempo, juntos Precisamos ficar juntos E não cercados por essa cambada de estranhos neuróticos Quer saber? Eu não gosto do jeito que ele te olha O quê? Você não achou coincidência? Um monitor do acampamento te escolher? Olha, aqui não sou eu que fico de olho na grama do vizinho James Mas você que foi Você que foi pro... Pelo menos eu tentei Eu tentei Eu tô cheio desse lugar Tá legal Pra onde você vai, hein? Resolve Maravilha Maravilha Você fez um ótimo trabalho naquela campanha Mas devia morar na cidade pra poder ser reconhecida pelos seus talentos A gente vai construir uma coisa maior e melhor Você tá mesmo me ouvindo? Aí, acorda? O que foi isso? A gente bateu? Eu avisei que a gente não devia chegar perto demais dessa ilha Tem pedras submersas pra todo lugar Pera, eu vou ver Tem rabo aí? Não Tá Vou devagar Brad Becker Foi um na escuta, câmbio Will Oi Rebeca, na escuta, câmbio Will Oi, Mary Rebeca, eu tô na escuta Ei, Will O James quer ir embora É, às vezes isso acontece no primeiro dia Não, não, não Ele nem queria vir pra cá Foi tudo ideia minha E eu acho que eu cometi um erro Você tá me ouvindo? Eu tô tentando dizer que o James e eu vamos embora Claro Acho que iam se dar muito bem nesse campamento Se entregando mais O quê? Não, só eu me entreguei É o James Eu tô dando o meu melhor pra fazer tudo dar certo Mas ele não... Então, você atravessou a ponte sozinha A ponte? É Espera, o que isso tem a ver? Vocês podiam ter feito tudo juntos Mas você decidiu vir aqui conversar sozinha comigo Escuta que tá me culpando É, exatamente Os dois, sabe Cara, esse... Esse é o objetivo de tudo isso Uma responsabilidade radical para os dois Eu atravessei a ponte sozinha porque eu posso E porque eu tô certa Então prefere estar certa do que feliz? Eu prefiro pegar o meu dinheiro de volta Ah, tá Pois é Tá... Tá tentando irritar uma advogada? Vamos nessa Quer ir por aí mesmo? É Vamos seguir esse caminho Vamos começar com a propaganda enganosa Porque esse lugar aqui Não chega nem aos pés dos padrões Que você apresentou na sua documentação Aquelas fotos No seu site São do Havaí Estamos no Havaí? Você sabia onde eu tava levando vocês? Até parece que eu vendei todo mundo Quando os trouxe pra cá Olha, nós viemos aqui trabalhar com o Susan e Nick A sua esposa Onde ela está? Tinha o anúncio dela no folheto Todos viemos por ela Isso aqui não é nada sem ela Não? Não é isso Isso aqui não é nada sem vocês Eu entendo muito bem de contratos Então se você acha que... Tá legal, beleza Tá certo Você quer ir pra casa? Eu levo vocês pra casa amanhã Tá feliz? Não Eu quero ir pra casa agora Ah, qual é, Mary? Eu tenho outras pessoas aqui nessa ilha Não se preocupe Você vai receber um reembolso Mas não esqueça que veio aqui por um motivo Eu quero que pense nesse motivo específico antes de desistir Tá legal? Tá legal Oi, Brad Rebeca na escuta? Câmbio Brad, Rebeca Estão na escuta? Brad está na escuta? Câmbio Rebeca, é o Will da escuta Câmbio Tá, e aí? Vamos embora amanhã Foi o melhor que deu pra fazer Quer mais um tempo com seu namoradinho, né? E aí, doutora ginasta? Vai cair na água? Acho que tá escondendo um corpão aí dentro Quer saber, Daphne? Acho que eu tô mesmo Mandou bem, gata Eu fechei o zíper Eu... Aí, chega de zoeira Aí, chega de zoeira Não escuta Câmbio E aí, chega de zoeira E aí, chega de zoeira Vai, vai Vai, vai Vai, vai conseguir Sobe, sobe Vem Rebeca, câmbio Brad, alguém tá ouvindo? Quem é o cara agora? O grande caçador da área Vai, vai, vai Vem, nada Vai Você consegue Visto Vai, vai Vai, que só for que foi Oh! Meu Deus! Meu Deus! Ela fez isso, cara! Eu te peguei! Vem! 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 Sobe! Sobe! Vem! Puxa! Meu Deus! Help! Eu acho que vou vomitar. Meu Deus! Meu Deus! Deus do céu! Foi um tubarão, não foi? Nós estamos em Barra, território do Tubarão Branco. Calma aí! Espere um pouco! Alguém sabia disso? Todo mundo sabia disso! Meu Deus! Não, não, cuidado aí! Não deixe cair na água, isso é isca! Tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu tô aqui. É o seguinte... Precisamos chegar no barco. A gente vai sair da ilha. Vamos ter que nadar. Você tá maluco? A gente não vai entrar na água de novo. Eu não vou entrar. A maré tá baixa demais pra eu trazer o barco até aqui. Tem muitas pedras. Eu posso fazer um buraco no casco. E aí, o que vai ser de nós? A gente vai ter que nadar. Eu tô com ela. Gata, gata, gata. Calma, calma. Escuta. Olha só, a gente tem que fazer isso. Tá legal? E se a gente esperar a maré subir? Não, não dá. Tem onda e a plataforma é instável demais com todo mundo em cima dela. Eu tenho um plano. Mas vai precisar de trabalho em equipe. Eu já tô cheio do seu trabalho em equipe! A única equipe que você vai precisar é te advogar. É isso aí. Para a gente voltar, seu babado. Cala a boca! Olha só onde a gente veio parar. Cala a boca! 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 Eles são minha equipe. Eu sei que vocês estão com raiva, tá legal? O Brad morreu e a Rebeca tá desaparecida. E eu tô tentando manter a gente vivo. Agora escutem o que eu vou dizer. A gente tem que fazer isso agora! A gente vai chegar embora. Cala a boca! Vamos lá. Vamos sur o que eu indo para cima! Estouим. 輕ão fica aí. Cuidmitmenta o que eu ainda pude. Cala a양 varia de內Bru. Cala a laidideira. Usadeira Tres tokensömому marromquilitâno��. Meidei, aqui é água doce. Este é o Água Doce Medindo Busqueda e Rescate Marítimo Mentei, mentei, aqui é o Água Doce na escuta, câmbio Tem muita interferência de rádio A gente está sozinho Na boa, quem ia saber que aqui ia ter tubarões? É um oceano, tudo isso é a área deles E o que é que a gente está esperando? Vamos sair logo daqui A Rebeca ainda está lá Me fala, quais são as chances? Ela não está bota A gente não sabe disso E o que você vai fazer? Nós vamos encontrá-la e depois matar esse tubarão Você tem alguma arma de fogo? Tem Me dá uma bala Eu vou fazer um rifle Vou espetar a cabeça do tubarão e explodir os miolos dele Um rifle? Rifle, um rifle Galera, esse cara está querendo fazer um rifle mesmo Vocês são loucos Duke, pessoas morreram Aquela coisa... É um tubarão idiota Nós é que somos os predadores alfa Genial Genial mesmo Predadores alfa Fica de olho nesse cara Se você sair desse barco Vou te processar até tirar tudo o que você tem Pode me processar o quanto quiser Esse barco ainda é meu É a minha ilha E eu não vou embora sem a Rebeca Por favor, não vai Ah, mocinho Então você vai apostar Em mim ou no tubarão? Beleza Então eu cuido deles Pode contar comigo Beleza A gente precisa de fita adesiva. Eu vou pegar alguma coisa. Passa a fita aqui, envolve-a. Vamos meter bala nesse otário que ele já era, meu amigo. Vamos nessa. Temos que achar a Rebeca. Não dá pra ficar esperando. Ah, dá sim. E a gente vai. Foi a coisa mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Aí, calma. Rebeca! Rebeca! Lá! O quê? Tem uma sombra na água. Temos que achar a Rebeca. Rebeca está morta. Em algum lugar ali. O que está fazendo? Estou chamando ele para o Jatá. Aqui. Segura. Enfia nos olhos dele quando ele se aproximar. Vem. Vem com o papai. Vem. O que é que eles estão fazendo? Alguém, puxe as âncoras. Vai. Doug, sai daí! Eles falaram que a gente vai ficar aqui. Mas alguém tem que ajudá-los. Sai daí, agora! A gente tem que sair daqui. Vamos nessa! Vamos nessa! Mas o que é aquilo? O barão! Eu quero! Não! 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 Mandei bem! Quem é o papai? Eu sou o papai aqui! Eu sou o cara! Eu sou o cara! Posso te contar a verdade? Eu nunca tinha matado nada antes. A Andy odeia caçar. Adivinha quem era o meu herói? Sei lá, o Gandhi? Não, o Hemingway. Ele era um grande caçador. E eu acabei de matar um tubarão branco. Duke! Não! 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 Meu Deus! Não! O que aconteceu? O que está acontecendo? Acho que a gente bateu numa pedra. Vou dar uma olhada. Jake! Aguenta aí. Água doce. A gente encalhou. Temos que seguir. Está preso? Não estamos tão longe das pedras. É muito ruim? Sei lá, pode ter um buraco grande no casco. Um buraco? Ens. Talvez! lors da caixa. Tomei rewards. Entra! Tomei�í- mo candidate. Tomei olmasıyloski! Meu Deus, vocês viram aquilo? Galera, viram aquilo? O que era aquilo, cara? Jack, foi assustado. Foi a pior coisa que eu já vi na vida. Calma. A gente tem que ligar o motor. A gente tá preso. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Precisa sair daqui agora. Vocês encalharam. Não vão a lugar algum. Você tá brincando comigo? Você quer que a gente nade? A praia não tá muito longe. Você ficou maluco? Você tá maluco? Se ficarem aqui, vão morrer com certeza. Se a gente sair, ainda temos chance de sobreviver. Eu não sei pra onde aquela coisa foi. Eu não sei quando vai voltar. A gente tem que ir. E tem que ser agora. Tá tudo bem, amor. Beleza, Daphne. É a sua vez, vai. Cara, eu não vou entrar na água. O Duque ainda tá lá e alguma parte dele pode... Eu não vou. Daphne, se ficar nesse barco, vai morrer. Nós dois vamos morrer. Se nadarmos, ainda temos uma chance de sobreviver, sacou? Faça isso pelo Duque. Eu dou risada dele. O quê? Eu dou risada do Duque. Eu ria muito dele. Eu zoava ele pelas costas o tempo todo, porque ele é divertido. Ele é... Eu não sou ruim. Ele me trouxe pra consertar isso pela gente. Eu ri dele. Eu devia morrer também. Não! Ei, olha... Daphne, às vezes essas coisas acontecem. O Duque sabia que você amava ele, tá? Ele sabia? Sabia. Ele te contou isso? Sim, ele me contou. Podemos ir? Vamos fazer isso pelo Duque. Vamos nessa. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Daphne! Vamos lá. Vá! Eles vão morrer na água! Duvarão! Vá! Duvarão! Vá! 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 Sai daí, saí. Vá! Vá! Rápido! Vá! Mais rápido! Vá! 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 Más rápido! Vá! Mais rápido! Vai! Vá logo! Rápido! Vá logo! Estou bem. Estou bem. Estou com medo. Estou com muito medo. É isso aí. A culpa é sua. É mesmo. Então, admite? Admito. Que bom. Porque todo mundo aqui vai te processar. É sério. Todos vamos te processar e acabar com a sua vida. Você vai pra cadeia pra pagar o que fez. Ela vai ser nossa advogada. Esquece ela. Vamos contratar um advogado de verdade. Vem para! Vem para! Vem para! Vem para! Vem para! Já chega! Vem para! Vem para! Já chega! Vem para! Qual é o seu problema? Vem para lá! Vem para lá! E você também! Espera! Espera! Olha! Vem para lá! Vem para lá! Vem para lá! Vem! Vem! Vem para ela! Ai meu Deus Nuvens mamados Essas camadas de nuvens são um sinal de mau tempo Uma tempestade supercélula em forma de bigorna pode abrigar tornados e sabe lá mais o que? A ilha inteira vai ser inundada A gente vai acabar debaixo d'água ou no meio do oceano Como sabe disso? Ela é a mina do tempo Meteorologista, Jake! Com essa ilha inundada, aquela coisa vai... Pegar todo mundo E o que a gente vai fazer? Tem um antigo farol da primeira guerra no lado sul da praia, a gente pode acampar lá A gente não vai pra lá Se quer fugir da tempestade, vai sim É uma caminhada longa na direção da tempestade, a gente não vai chegar antes A gente precisa se proteger agora E se a gente for pro alojamento? Fica acima da linha da maré, não é seguro E é justamente por isso que temos que chegar até lá Isso não vai dar A gente pode ir pro laboratório, fica bem ali Disse que ele ficava em docas flutuantes, sobre a água Tá lá há 40 anos Independentemente da altura da maré, elas vão subir junto com a água Além do mais, lá deve ter rádio e armamento caso a gente tenha que encarar aquilo Aquele lugar tá em ruínas, vocês não podem ir pra lá Vamos nessa James Eu vou com eles Eu vou aonde você for Tchau O que é isso? Procurem algum rádio. Tem certeza que aqui é mais seguro do que ficar do lado de fora? É o lugar mais seguro para a gente esperar a tempestade passar. Se acomodem, vamos ficar aqui por horas. Tudo bem, vê se acham alguma coisa. A depressão está virando um ciclone. Não se preocupem. Esse laboratório já está aqui há 40 anos. Quando a água subir, subiremos também. É seguro, não se preocupem. Seguro? Isso aqui está mais para o inferno, gata. E aquilo? Aquilo é sangue. Sangue de verdade. Olha aqui, a gente não tem outra opção. Desculpa. Não devia ter trazido a gente para cá. O Deep Web é cheio de bobagens e mentiras. Um bando de merda que eles contam. Não faz sentido ficar aqui. Está aqui há 40 anos e vai boiar. Que merda. Só um bando de merda e bobagem. Essa porcaria vai desmoronar diante dos nossos olhos. Eu não... Eu não posso continuar. Não dá. Amor. Não dá. Amor. Me ajuda, gata. Estou surtando, estou surtando, estou surtando. Ela vai boiar com a gente, tá bom? Isso aqui está há 40 anos. Vai boiar com a gente, eu prometo. Foi você quem disse isso. Você é um cara inteligente, tá? É o mais inteligente que eu conheço. Eu sou inteligente. É o mais inteligente. Eu sou inteligente. A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue sim. A gente consegue. Na moral, segura a onda. Eu achava que os hippies eram calminhos. Aquela coisa tinha mais que uma cabeça. Ele só pode ter vindo desse lugar. É o paterfamília dele. Vai ficar tudo bem. Por favor, você. Por favor, você. Por favor, por favor, por favor. Você, por favor, você, por favor. Pai. Meidei. Meidei, aqui é o William Nicks do Água Doce. Estamos presos no Isla Coração. Está vindo uma tempestade. Estamos sendo caçados. Sendo caçados por um tubarão de seis cabeças. Seis. Cabeça. De tiburão. Eu não estou brincando. Meidei, Meidei. Tem alguém na escuta, câmbio. É inútil. Will. Fala. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Sabia que tinha uma tempestade vindo? Ouvi alguma coisa sobre o mau tempo. Era para ser só uma chuvinha leve, só isso. Então você sabia? Sabia. Eu pensei que podia usar a nosso favor e forçar a trabalhar em equipe. Eu estava errado. Sabe que eles falaram sério em processar e te mandar para a prisão, não é? Mesmo assim, eu vou tentar salvar todo mundo. E você vai salvar a gente? Vou. Eu vou salvar todo mundo. Mary. Encontrei uma coisa. Precisa ver isso. Venham. Aquele tubarão nasceu aqui. Estão vendo essas baías do lado de fora? Foi aí que criaram ele. Viu? Eu avisei. Isso aqui é o berço do monstro. Mas por quê? Porque os tubarões têm uma habilidade incrível de se recuperar. Eles realmente se regeneraram. Parece que estavam pegando um pouco dessa habilidade de regeneração do tubarão e tentando passar para humanos. Os tubarões são conhecidos por viverem mais de 400 anos. Olhem isso. Se causarmos um dano grave o suficiente, mas não matar, ele vai se regenerar. Só que em vez de ele se consertar, vai nascer uma cabeça nova. Exatamente. E essa coisa já foi gravemente ferida cinco vezes. Isso significa que estamos lidando com seis tubarões brancos interdependentes. que regeneram a cabeça sempre que alguém corta ela. Como matamos ele? Precisamos atingir a região do coração. Matar o Chi dele. Aí, galera, vocês estão falando sério mesmo em matar ele? Vocês não ouviram o que o Capitão Ciência falou? Ele disse que ele se regenera. E se ele regenerar, o coração? Uma alma e um coração, cara. É assim que o universo funciona. Não. A gente tem que sair daqui agora. Agora. A gente precisa ficar aqui. Não é seguro lá fora. Aquela coisa tem seis cabeças. Nós temos oito. A gente consegue matar ele. É essa a tua ideia? É sim, é claro. Isso é tão idiota. Ah, é mesmo. Mano, olha só. Tem uma depressão tropical lá fora. A gente precisa ficar aqui dentro. Vai se transformar num escone tropical. Encarar a água é muito melhor do que ser devorado por um tubarão. Eu não gosto de matar animais, mas aquela coisa precisa morrer. Pessoal. Não. Oh, meu Deus. Jake! Jake! Ai meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Jake! Jake, amor, aborgale-me você. Ai meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Ah? Jake! 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 Ai meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Por favor, não me deixe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sempre grito com você, amor. Me desculpa. Eu nunca mais vou gritar com você. Não, não, não. Eu que peço desculpas, amor. Por ser tão idiota. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vão embora. Vão para a ilha. Vou segurar essa coisa ao máximo que eu puder. Vai, vai, vai. Will, pode me ouvir, você está aí. Will, responde, é a Suzanne. Will! Alô, alô. Você está me ouvindo? Ai meu Deus, Will, é você? Sou. Suzanne. Eu estou no antigo laboratório do lado oeste da ilha. Tá, não sai daí. A gente vai te buscar. Não, não, não. Não vem pra cá. Vai direto pro farol. Sabe onde fica? Claro, a gente sabe. Mas tem certeza? A água está muito agitada aí. É. É, mas vai pro farol. Will, você falou alguma coisa sobre um tubarão, Tom. É. Seis cabeças. Eu sei que parece loucura, né? Mas é verdade. Ele está caçando. Ele já matou cinco do grupo. Ai meu Deus, você está seguro aí? Sim, claro. William, me fala a verdade. Ah, eu vou ficar. Que barulho foi esse? Nada, não. Vai direto pro farol. A equipe está esperando lá, beleza? Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você saiba que foi tudo culpa minha. Você tentou. Eu sei que tentou. Quero que saiba que não te culpo por nada do que aconteceu com a gente, tá legal? Eu ainda te amo. Eu te vejo daqui a pouco. Até daqui a pouco. Eu ainda te amo? Ai, você é que vai logo. É muita loucura. O farol está ali. A gente tem que esperar o William. Não temos tempo. Precisamos ir. Vamos, Perry. Vamos, Perry. Vamos, Perry. Vamos, Perry. Calma aí, gata. Você conseguiu. Vamos lá. Estamos quase lá. Mary! Mary! Vambora! Vai, gata. Vai. Vem. 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 E aí, gata? Tá tudo bem? Você tá legal? Vem. 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 Kip. Fala. Então... Se a gente sair dessa... Eu quero me separar. Eu também. É mesmo? Vamos, gente. Quero. Esse casamento é só uma ideia. Não significa nada. É bom. Significa sim. Se você quiser de verdade. Eu quero. Não. 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 Meu Deus! Corre! Corre! Sai daqui! Corre! 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 Não! Cante! Não! 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 Não, 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 não. Vamos! Vem! Não! Não! Daphne, a gente tem que correr! Por favor, Daphne! Vamos! Não! James! James! Oh! Não! Não, 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 não. Leva elas para o farol. A visibilidade aqui é péssima, Suzane. Mesmo com todos esses instrumentos, a gente ainda corre o risco de encalhar. A gente não tem outra escolha. Por aqui, deixe comigo. Temos que encontrar energia. Temos que encontrar o quadro de luz. Não, aí não. Aqui embaixo. Você vai ficar bem? Eu cuido dela. Will, eu estou indo. Doug. Doug, não precisa fazer isso. Fica calma. Daphne. Daphne. Você pode comprar o carro roxo. Eu te amo. Eu estou tão feliz que sabe disso. Tão feliz. Daphne. Não precisa ver. Daphne. We raison. Daphne. Vamos. Duque? 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 Achei. Eu sei o que está acontecendo entre você e Mary. Seja lá o que estiver pensando. Eu sei o que está acontecendo. Ah. Olha só. Você não deveria mentir para mim. Eu sou mais inteligente. Não está rolando nada entre mim e a Mary. Quantos anos tem esse farol? Por quê? Encontrei uma caixa inteira disso aqui. Acetileno? Eles usavam para acender as luzes. Ainda precisamos ligar o farol. Eu acendo a luz. Você carrega o acetileno. Mary? Tem muitos para uma pessoa só carregar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bien. Vamos lá. É aqui. Olha o farol. Tudo bem, se aproxima devagar, bem perto da praia, mas sem tocar o sol. Beleza. Beleza. Um barco! O que é aquilo em direção ao barco? O que é aquilo? Tubarão. Ele está circulando. O que é isso? Zé! Ele nos afundou. Não! Se eu fizer alguma coisa! O quê? Sai logo! O que é isso? O que é isso? Não! Não! Você vai acertá-la! Um tiro! Uma morte limpa! Tenho certeza que vou acertá-la! Comigo aqui, você não vai! Não vai, não! Mary! Vai! Vai, se solta! Se... 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 O que é isso? Não vai! Não vai! O que é isso? Se... Você... A gente tem que ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Preciso atrair o tubarão para fora d'água. Onde achou as latas de acetileno? Eu vou atrair o tubarão para fora d'água. Atira nos cilindros. Vê se não erra, hein? Não vou errar. Tchau. 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 Nós vamos sair, Tess. Você vai. Isso eu garanto. Você também vai. Por quê? Eu não curto muito a ideia de passar um tempo na prisão. Isso não vai acontecer. Eu vou te defender. Mas você pode perder todo o resto. Eu perdi tudo. Tudo. Então eu vou te ajudar nessa também. Vamos nos separar. Fique paralela a mim. Vamos confundir o tubarão na hora de atacar. O que está fazendo? Espero o tubarão passar por cima dos cilindros. Vem aqui, seu desgraçado. Vem pra cima. Você sabe fazer isso. Vem. Um, dois, três. Mostra o que sabe fazer. Vem pra cima. Vem. Vem, eu tô aqui. Vem, eu tô aqui. Vem logo, vem. Vem, vem me pegar. Eu tô aqui. Vem me matar. Vem. Vem aqui. Vem me pegar. Vem, vem, eu tô aqui. Vem. Não, não, não. Não, não, não. O barco se soltou das pedras. Eu vou pegar os cilindros. Entra no barco. Eu vou pegar os cilindros. Eu vou pegar os cilindros. Droga, não está pegando. O quê? Eu vou pegar os cilindros. 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 O motor já era. Mas o casco não está muito detonado. A gente pode sair velejando. Preciso da sua ajuda. Tudo bem. Legal. Ele está voltando. Não, 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 não. Fica aqui! Ei! Fica aqui! Corre seu medo! A gente precisa sair daqui! Nós temos que ir! Vai você! Não! De jeito nenhum, eu não vou te deixar! Vem! Anda! Morre, morre seu desgraçado! Agora vamos! Temos que ir! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Isso fala mesmo! Vamos! 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 C Virgem, Justiça! Ele está voltando. Vamos sair daqui. Vamos, rápido. Vai, vai, vai. Vai, rápido. Vem! 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 Vamos! Vem! 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.